Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos de volta às nossas classes. Olá. Vocês estão bem? Vamos começar. Estão todos bem? Conseguem me ouvir direitinho? Yes or no? Yeah? Ok. Great. Let's start our class. Quantos outros estão chegando ainda? Page 34. A gente vai estudar um pouquinho uma parte que eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, vou compartilhar. Aí eu preciso que vocês, no microfone, me digam se estão enxergando. For a minute, please. Here. Conseguem enxergar? Sim. Sim? Muito bem. Então, vamos lá. Preciso de muita atenção de vocês, tá? Nós temos aqui em vermelho palavrinhas que são consideradas pronomes. Então, outros pronomes. This, that, these, those. Então, eu queria que cada um repetisse aí na sua casa, com o microfone desligado mesmo, para observar a letra. Então, quando eu tenho TH, eu não posso falar this. Eu tenho que falar this. É como se a minha língua viesse no meio dos dentes. Então, eu vou falar this, that, these, those. Essa que é a pronúncia, tá? This, that, these, those. Aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho this, eu tenho este, esta, isto. Singular. Quando eu tenho that, eu tenho aquele, aquela e aquilo. Também singular. Aí, alguém vai me perguntar, mas, teacher, como é que eu vou saber se eu vou usar this ou se eu vou usar that? Lembrando que esses pronomes são pronomes demonstrativos. Quando eu aponto para alguma coisa, quando eu demonstro alguma coisa. Então, eu coloquei aqui embaixo, segue aqui o meu mouse, para vocês observarem. Quando eu tenho this no singular, é perto de quem fala. Então, imagina que eu tenho um lápis na minha mão, e aí eu falo, this is my pencil. This is my pencil. Este é o meu lápis. Por que que eu falo this is my pencil? Porque eu, provavelmente, eu estou segurando o lápis. E quando eu uso that, que é aquele, aquela ou aquilo, quando está aqui embaixo, longe de quem fala. Então, eu estou olhando a minha janela, e aí eu falo, that is a window. Aquela é uma janela. Por que que eu não posso falar, this is a window? Porque no meu caso, eu estou longe da janela. Vamos supor que eu estivesse lá na janela, olhando o movimento. Aí sim, eu poderia falar, this is a window. Então, o que eu preciso que vocês não esqueçam? Que this e that são singular. Porém, this eu uso para quando algo está perto de mim. E that, quando alguma coisa está longe de mim. Para formarmos um par, a gente tem um par, ó. Se this é singular, o par de this é this e this. É assim que a gente fala, tá? This e this. Se that é singular, o parzinho de that, que é plural, é those. Então, se that é aquele, aquela e aquilo, o those a gente vai ter como aqueles e aquelas. Por isso que eu coloquei aqui plural. Então, this e these, singular e plural, perto de quem fala. That e those, longe de quem fala. Alguma dúvida? Ligue o microfone para falar. Alguma dúvida? Quem não ajuda. Quem? Quem? Quem está pedindo. A Isabela não consegue entrar. A Isabela não consegue entrar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Está aqui no chat. Então, é que eu não consigo ver o chat aqui. Isabela? Está conseguindo me ouvir? Ela não consegue entrar. É isso, eu acho. Tá, eu vou pedir. Não, não consegui entrar. Só me aparece mais um vídeo. Tá, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou voltar lá naquela tela. E aí vocês tirem um print ou tirem uma foto, tá bom? Do que eu expliquei. Pode ser? Deixa eu voltar aqui. Espera aí, só um minutinho. Quem pode tirar uma foto? Porque aí depois manda para a colega, por favor. Pode tirar um print da tela ou uma foto mesmo. Queria saber se tem alguma dúvida com relação a isso que eu expliquei para vocês. Sim ou não? Preciso que vocês só falem no microfone que eu não consigo ver quem está escrevendo, tá? O Luiz, ele tirou. Tirou? Ok. Então vamos lá. Tá, eu vou fazer aqui o exemplo. Queria que vocês prestassem atenção, ó. Esta maçã é vermelha. Muito bem. Se eu tenho esta, é porque está perto de mim. Então eu vou usar this ou that. Se vocês olharem ali a regrinha, vocês vão observar que é this. Então, this apple is red. Todo mundo entendeu por que é this? Yes or no? Yes. Yes. Ok. Agora na outra eu tenho aquela maçã é verde. Se eu tenho aquela, é porque provavelmente não está perto de mim. Então eu vou usar that apple is green. Certo? Então, this apple is red, porque está próxima de mim no singular. That apple is green. Aquela maçã é verde. Porque provavelmente está longe de mim. Agora eu tenho duas frases no plural. Então eu não tenho este. Eu tenho estes. Aí você vem aqui e vai ver que é o plural de this. Que é busy. Então eu vou colocar como? Buses are new. Estes ônibus são novos. E na próxima eu tenho aqueles. Aí eu venho aqui, ó. Aqueles. Those. Que é o plural de that. Então eu vou ter. Those buses are new. Vou pedir para o Luiz tirar uma foto também, Luiz. Aí você já manda tudo para a colega. Alguma dúvida, gente? Conseguiu? Não tem problema. Mas se puder tirar foto é melhor, porque aí manda no grupo mesmo assim, tá? Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Vou repetir rapidinho. Isabela, pode me ouvir? Não precisa copiar. Não precisa copiar. Tá bom. Eu vou voltar rapidinho aqui, tá? Tá. É para copiar alguma coisa? Não, não precisa copiar. O colega tirou uma foto e depois ele manda no grupo. De nada. Vamos lá, ó. Só recapitulando. These, that, these e those são pronomes demonstrativos. Quando você usa para demonstrar algo para alguém. Então a gente tem aqui, ó. These, este, esta, isto. E that, aquele, aquela, aquilo. Todos no singular. Quando eu tenho these, é singular. O plural é dizzy. Então vira estes e estas. Quando eu tenho that, o plural é those. Que é aqueles e aquelas. Como eu coloquei aqui, plural. E aí o que acontece? O this e o dizzy, nós usamos quando é perto de quem fala. E that, those, quando é longe de quem fala. Então se eu tiver this is my pencil, é porque eu estou dizendo que este é o meu lápis. Se o lápis não estiver perto de mim, eu vou falar that is my pencil. Aquele é o meu lápis. Sempre lembrando que this e dizzy é perto de quem fala. Singular e plural. E that, those e those é longe de quem fala. Singular e plural. Aí a gente fez uns exemplos aqui. Esta maçã é vermelha. This apple is red. Por que this? Porque eu esta. Aquela maçã é verde. That apple is green. Por que que é that? Por que que é aquela? Depois, estes ônibus são novos. Estes, está no plural. Então se você olhar ali, é dizzy. These buses are new. Aqueles ônibus são novos. Aqueles, se você olhar na regrinha, those buses are new. Essa que é a ideia do this, that, dizzy, those. Conseguiu entender, Isabela? Sim. Pronto. Tá. Se você quiser tirar foto, não sei, acho que o colega te manda. Luiz, se puder... Tá. Se alguém puder mandar no grupo, já manda. Que aí depois vocês olham com mais calma. Vou voltar a minha tela, tá bom? Isso, quem quiser pode mandar foto para a colega. Na página 34, page 34, nós temos um dialogue. Esse quadrinho azul que vocês têm. Eu vou ler esse quadrinho já completo para vocês. E vocês vão ouvir e vão anotar o que falta. Então, o que que vocês vão anotar? Esses pronomes que a gente acabou de ver. Se é this, se é that, se é this ou se é those. Então, eu vou ler, vou pedir para vocês prestarem atenção. E aí, a lápis mesmo, porque é melhor, vocês vão preenchendo nesse espaço. Ok? Let's go. Page 34. Do Student Book. Isso, ok, Vitória, obrigada. Tá bom, vamos lá. So, this is my bedroom. Do you like it? Yes, it's really nice. I like your bed. And the curtains are great. Thank you. I like my room. Too, it's my favorite room in the house, of course. That's a nice photo there on the desk. Yes, it's me and my family on vacation in Cancun. We are all very happy in that photo. Cool. And is that your brother? Yes, it is. That's Brian. Oh, he's nice. Sometimes he is, sometimes he isn't. Alicia, are you in here? Hi, Brian. Yes, I'm here. And this is my friend, Debbie. Hi, Debbie. Listen, Alicia. Are these your things? What things? The books and magazines. Oh, yes, sorry. And Alicia, the DVDs on your bed. Those are my DVDs. Yes, you are right. Sorry again. You know what, Debbie? Sometimes my sister isn't my favorite person. One more time. Vou repetir mais uma vez. So, this is my bedroom. Do you like it? Yes, it's really nice. I like your bed. And the curtains are great. Thank you. I like my room, too. It's my favorite room in the house, of course. That's a nice photo there on the desk. Yes, it's me and my family on vacation in Cancun. We are all very happy in that photo. Cool. And that's your brother? Yes, it is. That's Brian. Oh, he's nice. Sometimes he is, sometimes he isn't. Alicia, are you in here? Hi, Brian. Yes, I'm here. And this is my friend, Debbie. Hi, Debbie. Listen, Alicia. Are these your things? What things? The books and magazines. Oh, yes. Sorry. And Alicia, the DVDs on your bed. Those are my DVDs. Yes, you're right. Sorry again. You know what, Debbie? Sometimes my sister isn't my favorite person. Muito bem. Vamos lá, então. Quem pode me ajudar? Felipe Oliveira. Can you tell me, please, number one? Yes, very good. Então, number one, that. Thank you. Luis, number two, please. That, okay. Thank you. That's it. Yasmin, number three. Quem disse que a internet caiu? Quem que tá falando, gente? Que a internet caiu? Não tem problema, tá? Não tem problema. Oi, Pedro. A gente tá na página 34. Sem problemas. Yasmin, digita de novo pra mim. Isso. Number three, that. Thank you. Giovanni, hello. Number four. Giovanni, can you write, please? Escreve pra gente a resposta do number four. Consegue me ouvir, Giovanni? Vamos, pode responder. Pode responder, sim, Matheus. Number four. This, very good. Thank you. Rafaela, number five. Consegue me ouvir, Rafa? Alguém pode responder? Pode anotar aí na tela pra mim, quem conseguiu. Ah, ok. Vamos esperar, então. Rafa, é o plural. Plural dessa palavrinha. Qual seria? Plural de this. É qual? Do number five. Dizzy. Yes, very good. You're welcome. Rafa, corrija o seu. Coloca Dizzy. Vamos lá. Felipe Rodrigues. Number six. Felipe, can you hear? No? Digitem pra mim qual a resposta, gente, do six. Doze. Doze. Very good. Doze. Eu vou repetir, então, rapidinho, tá? Number one, that. Number two, that. Three, that. Four, this. Five, this. And six, those. Muito bem. Ficou alguma dúvida no exercício dois, gente? Yes or no? Alguma dúvida no exercício dois? Yes or no? No? Great. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Vamos enxergar, enxergando aqui, olha. Vamos lá. Todo mundo presta atenção, tá? Match the sentence with the pictures. Write one for in the boxes. Then circle the correct words to complete the row. Então, a gente vai fazer esse primeiro e depois a regrinha. Pra cada expressão aqui, nós temos uma foto, uma picture. Então, for example, this is my sister, number one. That's my brother, number two. These are my pants, number three. And those are my friends, number four. Tentem marcar as expressions com as pictures. Quando terminarem, me avisem, por favor. Ready? Yes or no? Finish? Ok. Então, vamos seguindo aqui. Picture A. What's the number? Pode falar no microfone. Number? Three. These are my pants. Então, ele tem várias canetas na mão. Então, ele diz, these are my pants. Number three. Letter B, number one. This is my sister. Então, a moça está dizendo. This is my sister. Letter C, number? Falem no microfone. Four. Number four. Letter C, number four. Those are my friends. Então, essa garotinha aqui está falando deles. Those are my friends. Number four. Letter D, number? Two. Two. That's my brother. Então, ela está dizendo. That's my brother. Muito bem. Vamos completar a regra aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela. Então, vamos completar juntos. Let's see. Olha lá. The words this and that are singular or plural. Falei no microfone. This and that. Singular or plural? This and that. Singular. Só para lembrar. Singular. And these e those. Agora sim. Plural. We use this and these to talk about things that are near to or far from us. Então, o this e o this e o this para coisas que estão perto ou longe. Falei no microfone. Near to ou far from? E aí, gente? This and these to talk about things that are near. Círculo near. Se o this and these and these are near, that and those far from, longe. Então, vamos repetir. Primeiro aqui. Singular. Segundo. Plural. Terceiro. Near. E quarto. Far from. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Yes or no? No? Muito bem. Vamos seguindo, então. Exercises two. Look at the pictures in exercise one again. Complete the sentence with these, that, these or those. Então, vocês vão fazer sozinhos, rapidinho. Olhem a foto do exercício um e vão colocando se é these, that, these or those. Lembrando, these, busy, perto. That, those, longe. These, singular. These, plural. That, singular. Those, plural. Completem. Quando terminarem, escrevam para mim. Finish. Finish. Vamos esperar os outros. Pronto, você pode recapitular só para mim? Pronto, eu vou voltar aqui a tela. Só um minutinho. Vamos lá. Ó, para quem ficou ainda mais ou menos, ó. These, that, these, those. Então, these. Então, these. Estes, esta, isto. That. Aquele, aquela, aquilo. Singular. Plural. De these, é these, estes, estas. Plural. Ok. De that, é those. Aqueles, aquelas. Plural. These e dizzy, perto de quem fala. That, those. Longe, longe de quem fala. Deu para entender, Isa? Sim, pronto. Ok. Vamos lá. Esperar só os demais terminarem, tá, gente? Esperar só os demais terminarem, tá, gente? Vamos ver, sim ou não. Esperar só os demais terminarem, tá, gente? Sim? Ok. Então, picture A, vocês já tem. Is this your phone? Picture B, escrevam para mim. Are... Muito bem. Are these, 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 t-h-e-s-e. Are these your books? Are these your books? Porque ela tá perguntando se estes são os livros, né? Tá perto. Number two. Picture C. Are... Those, very good. Are those your books? Então, na picture C, ela está mostrando longe. Those, isso mesmo. Are those your books? Aqueles são os seus livros. Picture D. Is... That, your phone. Very good. Is that your phone? Quer dizer, aquele é o seu telefone. O telefone está longe. Então, repetindo. One, dizzy. Two, those. And three, that. Any doubt? Alguma dúvida? Any doubt? Yes or no? No? Great. Vamos lá, então. Seguindo. Page 35. 35. House and furniture. Eu queria que vocês anotassem do lado dessa palavrinha furniture, o significado que é mobília. Mobília. Aí, você vai dizer, teacher, mas o que é mobília? Mobília é tudo que a gente tem dentro de casa. Então, sofa, chair, table, coat. Tudo que faz parte do... da decoração da casa, tá? Então, vamos lá. Isso, do vocabulary. Do lado de furniture, anota que é mobília. Então, nós temos um mapa aí nessa página com as palavras. Vou fazer a leitura das palavras e aí vocês já vão vendo qual é o número correspondente, ok? So, bathroom, bedroom, garage, backyard, hall, kitchen, living room. So, bathroom, banheiro, bedroom, quarto, garage, garagem, backyard, jardim, hall, é um corredorzinho, né? Um hall mesmo, que a gente fala em português. Kitchen, cozinha, e living room, sala de estar. Ok. Digitem pra mim os números, alright? Bathroom, número? Seat. Sim. Cinco. Bathroom, número cinco, ótimo. Bedroom, número? One. Sim. Four. Four, bedroom, número quatro. Garage, número um. Backyard, número? Seven. Seven. Backyard, número seven. Muito bom. Hall, número? Six. Six. Great. Hall, número six. Kitchen, número? Three. Three. Kitchen, número three. Living room, número? Two. Two. Living room, número two. I'm gonna repeat. The order is five, four, one, seven, six, three, and two. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Any doubt? No? Great. Let's continue. Match the words with the photos. Write one eight in the boxes. Listen and check. So, I'm gonna read the words, okay? One chair. Yes, it's a curiosity. O colega tá dizendo, ah, agora eu sei porque é backyard guns. Porque as histórias acontecem no jardim. Então, backyard guns, tá? Todas as histórias dos personagens acontecem no jardim. Então, number one, chair. Number two, bathtub. Number three, bed. Number four, stove. Number five, fridge, refrigerator. Number six, shower. Number seven, couch. Number eight, toilet. Então, vamos tirar a dúvida. One, a chair, cadeira. Number two, bathtub, banheira. Three, bed, cama. Four, stove, fogão. O fogão, o stove, não considera o forno, tá bom? Porque o forno é oven. O-V-E-N. Então, o stove é só a parte de cima mesmo. Quando se põe a panela. Quando você vai dizer forno, é oven. Five, fridge, geladeira. Six, shower, chuveiro. Seven, couch, sofá. Oito, toilet. Vaso sanitário. Então, vamos lá. Letter A. Number... Ok. Number three. Letter A. Number three. Number three is bed. Letter B. Number... Five. Number five is freed. Letter C. Number... Seven. Ok. Number seven is couch. O couch, a gente pode falar sofa. Yes. Sofa. It's the same. Ok. Letter B. Number five. Letter C. Number seven. Letter D. Number... Four. So, stove. Number... Or better. Letter E. Number... Six. Yes. Six is shower. Letter F. Number... Two. Number two is... Bath tube. Que é banheira. Letter G. Number one. Chair. Ah, mas esse daqui tá parecendo um sofá. Na verdade é... Como se fosse uma cadeira. Uma poltrona, tá? And letter H. Number... Eight. Que é o toilet. Que é o vaso sanitário. Todos conseguiram pegar? Yes or no? Yes. Great. So, exercise three. Complete the table with the words A, eight from exercise two. Então, eu quero que vocês distribuam essas palavras do exercício dois nessas colunas. Let's do it, please. Vamos fazendo. Vamos fazendo. Distribuam essas palavrinhas nas colunas. Esquece o microfone. I don't know. 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 É pra fazer o three? É pra fazer o three. Distribu... Não, não. Você vai distribuir essas palavrinhas do dois que a gente acabou de fazer aqui nas coluninhas. Entendi. Entendeu? Tá, então não sei se mais alguém não entendeu. As palavras do dois, gente, vocês vão colocar no três. Nas colunas corretas. Onde que é living... O que que tem na living room? O que que tem na kitchen? O que que tem em bedroom? O que que tem em bathroom? O que que tem em bathroom? Pedro conseguiu entender? Quando terminarem, coloquem pra mim, tá? Finish. Maru, o que que tem em bathroom? Muito. É verdade. O corretor, quando a gente escreve... Já em português, já é difícil. Quando é inglês, então, o corretor não ajuda. É verdade. Finish. Ok. 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 Podemos corrigir ou ainda não? Vamos lá, então. Live in Rome. Felipe, Oliveira, por favor. Felipe? Eu não consegui fazer. Não? Vamos ver, então. João Vitor, conseguiu? Vamos lá. Fala para mim o que você colocou em live in Rome. Coat and chair. Isso. Coat and chair. Coat and chair. Thanks. Mateus. Coat and chair. Oi. Pode falar? Pode. Pode falar. Tá, não tem problema. Depois vocês passam para ela. Pode ser? Pode, pode sim. Mateus, responde para mim kitchen. Pode escrever, Mateus. Fred, tem mais um. Yes, thanks. Fred and stove. Enzo, pode falar. Eu coloquei em bedroom, bed. Isso. Em bedroom, bed. Muito bem. Quem escreveu o que queria falar agora? Teacher. Oi. No bedroom, também coloquei chair. Pode ser também. De repente, no quarto, pode ter uma cadeira dessa. Ok. João Pedro, foi isso que escreveu? Pode falar. Falar ou escrever, né? Toalette? Que mais? Shower. Que mais? More one. Bath, too. Very good. Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Yes or no? No. Muito bem. Eu vou voltar aqui, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Vou pedir para vocês anotarem essas três frases que eu vou escrever aqui. E vocês vão passar para... Pode ser no próprio livro, ou se você tiver o personal aí do lado. Vocês vão passar para o singular. Eu vou colocar a frase no plural. E vocês vão colocá-la no singular, tá bom? Pode anotar. Pode, pode sim. Aí depois, faz a nota? Pode. 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 Vamos lá. São esses. Change to singular. Change to singular. Quem quiser pode tirar uma foto ou tirar um print, tá bom? É, Prô. Eu tirei o print, aí logo em seguida eu já vou transformá-la, tá? Tá bom. Vamos tentar fazer junto aqui. Quem não terminou, só acompanha e já vai fazendo. Se eu tenho dizi, o singular de dizi é diz. Se eu tenho cars, o singular é car. Se eu tenho are, o singular é is. E silver continua igual. Então, this car is silver. Próxima. Se eu tenho doze, o singular é that. Se eu tenho flowers, flower. Se eu tenho are, is. E se eu tenho red, continua red. That flower is red. Se eu tenho doze, de novo, meu singular é that. Se eu tenho are, is. My continua igual. E doze, vira doll. Se eu tenho dizi, singular, diz. Se eu tenho are, singular, is. Se eu tenho her, continua her. E se eu tenho pencils, vira pencil. This is her pencil. Deu pra entender, gente? Alguma dúvida? Yes or no? No? Posso mudar de tela? Posso voltar pra minha tela inicial? Ok. Deu pra entender, gente? A nossa parte da matéria de hoje? Se está tudo bem. Thank you for your presence. See you next class. Have a nice afternoon. Goodbye. Bye, bye. Peraí que eu volto, tá? Goodbye. Eu vou voltar pra você tirar foto. Pronto. Tira o print. Conseguiu, Felipe? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Bye, bye. Goodbye. Goodbye. Alguma dúvida, China? Obrigado.